O comportamento humano, a evolução da sua inteligência, é um fator decisivo à democracia, à liberdade, à igualdade, à fraternidade e à sobrevivência da própria humanidade. E, graças ao sucesso que a humanidade teve, ela se multiplicou, os seres humanos se multiplicaram e hoje ocupam todos os espaços da Terra. Nessa situação, é muito importante que a gente reflita sobre o que nós somos, o que podemos fazer e o padrão de vida que a humanidade desenvolveu e agora precisa se manter. Os lobbies industriais, os grandes grupos econômicos, as oligarquias, as dinastias econômicas e políticas, assim como o atavismo, a religiões milenares, a comportamentos discutíveis, obriga, nos obriga a pensar, obriga-nos a pensar muito sobre tudo que aparece. E eu gosto de pensar, de ver, comparar tudo isso ao longo da minha vida. Estou com 69 anos, vou fazer 70 em outubro e, assim, me preocupa, agora, principalmente, avaliar, valorizar, considerar tudo aquilo que eu vi e aprendi. Nasci em Blumenau. Meu pai, Pedro Cascais, minha mãe, Francisca Baião Cascais, Um casal extremamente trabalhador. E, com eles, tive uma educação severa, talvez muito além do que seria necessário ou justo. A gente nunca aceita as palmadas que levou, né? Isso é natural. Mas, comecei a trabalhar cedo. Meu pai tinha uma loja de material elétrico. Então, minhas aulas eram de manhã, de tarde. Eu gastava uma, duas, três horas no balcão ou fazendo alguma coisa na oficina. Pedido do pai, por necessidade que ele tinha, de dar uma saída, conversar com os amigos, fumar, tomar um cigarro, fumar um cigarro lá fora e tomar um cafezinho. Que bem que cigarro era um vício que ele não parava e que acabou matando meu pai muito cedo. Ele fez uma falta imensurável, colossal. Afetou o sucesso, a vida de nós três. Eu, Pedrinho, a Sônia. Se ele tivesse sobrevivido dez anos, com certeza, a história da família seria muito, seria radicalmente diferente. Mas, lá eu aprendi o que era material elétrico, por exemplo, e como lidar com as pessoas que chegavam à loja. Ontem, estava vendo um noticiário do pessoal falando da lâmpada incandescente. Como sempre, o pessoal cata um cientista qualquer, um lobista, um professor, ou coisa assim, e apresenta o indivíduo como se ele fosse uma sumidade. E, às vezes, é, não é? Mas, a experiência de balcão de loja, ela é importante. Naquela época, já, a gente sabia quais eram os materiais elétricos de boa qualidade, de qualidade média e péssimos. Infelizmente, sempre que algum freguês queria o que custasse menos, o mais barato, acabava levando o pior. Ele esquecia o tempo que ele gastava procurando material, a vida útil daquilo que ele usava, que era muito menor, às vezes, do que deveria ser. Os riscos que corria. Algo semelhante ao que está acontecendo agora no Brasil, em relação aos serviços essenciais. Foi criada a mística da tarifa mais baixa. E, graças a isso, o povo brasileiro está enfrentando serviços ruins, obras mal feitas, planejamento precário. Porque a neurose, ou a necessidade, talvez, de gastar o mínimo possível, leva à imprudência. E uma imprudência tétrica, num mundo que não pode ter desperdícios. Mas foi isso que eu aprendi, entre outras coisas, lá na loja, o que significava um bom produto. E também como o freguês pensa, né? Nós tínhamos uma tomada, apareceu uma tomadinha, plug, da Piau, amianto, muito bem feita, os contatos, tudo. E que custava o dobro, o triplo, da outra de baquelite. Então, quando o freguês chegava, a gente explicava, ele olhava, desconfiava da gente, e levava a porcaria de sempre. Três meses depois, ele estava de volta para trocar a tomada, para comprar outra. E assim era uma rotina. Até que, de repente, essa tomada começou a ser vendida na loja. Conversamos com o único empregado que o pai tinha, o freguês, o que que estava acontecendo? Não, é fácil, o seu Pedro, ele dizia. Quando o freguês chega, e pergunta qual é a melhor, eu digo, ó, leve essa, que essa já vem queimada. Ela não vai queimar mais. E as pessoas levavam assim. A gente pensou, pô, vamos vender lâmpada queimada agora. Ela não vai queimar mais. Então, eu vi, gente, terno e gravata, bem vestida, aparecendo no balcão da loja, querendo aquela tomadinha que já vinha queimada. A gente ria por dentro, né? A argumentação e as razões que essa pessoa tinha. Bem, fiz cursinho em São Paulo, em engenharia em Itajubá, e voltei para Copéu, e vim para Copéu, Paraná. E aqui fui trabalhar numa área de testes e laboratório. Sensacional a experiência. Comissionamento, recebimento de instalações, avaliação do trabalho de outros. E, de novo, aquilo que a gente, que eu já tinha lá, na minha pré-adolescência, aprendido. A má qualidade. Inclusive, equipamentos, às vezes, esteticamente, lindos, relatórios de fábrica muito bem feitos, e que saíram, saíram com defeito até da fábrica. Teve um grande transformador, o primeiro grande que se instalou em Apucarana, durou um mês. Quando queimou, justamente, na época do Natal, sempre acontecia assim, a fábrica mandou uma equipe de engenheiros para tentar descobrir algo e convencer a Copéu de que o erro era da Copéu. Dois anos depois, eu, noutra fábrica, acompanhando aí, foi a minha vez, um ensaio de impulso num transformador, grande porte, abri esse relatório. E o indivíduo, na gaiola lá, que manipulava os equipamentos, olhou para trás, pô, esse equipamento, queimou no teste, né? Digo, mas por que você diz isso? Não, olha aqui, por isso, por isso, por aquilo, aconteceu isso, isso e aquilo, não é mesmo? Deve ter acontecido. E era, de fato, ele descreveu exatamente a situação do transformador que deu problemas em Apucarana. Então, a gente vai aprendendo a não confiar em ninguém. Outra vez, numa missão técnica, mais quatro companheiros, numa grande multinacional, na época, fomos jantar até com o prefeito de uma cidade. Aí, visitando a fábrica, o diretor de marketing olhou para mim, um baixinho lá, é, eu sinto que você vai nos trair. Eu nem respondi, né? Provavelmente, esse indivíduo estava acostumado a corromper, a cooptar, e achava que nós éramos sensíveis aos agrados que ele estava fazendo. E isso se repetiu em outras situações, em outros momentos ao longo da minha vida. Então, quando eu vejo o pessoal pomposamente falando em novas lâmpadas, como aconteceu com as novas tomadas, eu fico imaginando, às vezes, maldosamente, né? E a gente aprende, sendo brasileira, desconfiado até da própria sombra, o que estaria por trás dessa indústria. E a gente sabe, né? A má qualidade dessas lâmpadas alternativas aí, que custam muito mais caro e deveriam durar muito mais, é um negócio que impressiona em alguns casos. Quer dizer, tudo aquilo que você economiza em energia elétrica, você acaba gastando, comprando mais lâmpadas, que por sua vez, por serem mais sofisticadas, exigem mais energia para serem fabricadas e metais pesados, coisas assim. Na natureza, não existe milagre. Qualquer conversão de energia, vem a famosa entropia, perdas e coisas assim. E isso a gente tem que considerar desde a hora que se pega o minério lá em algum lugar e no fim transforma no produto que nós usamos. Se não existe essa visão integral do efeito poluente daquilo que nós usamos, nós estaremos contribuindo para o agravamento do clima, da terra, da vida, sem achando que estamos fazendo algo bonito. Nós temos que aprender a pensar. Então, aí a minha preocupação, fazendo até um blog sobre filosofia, sociologia, história, por quê? Porque, graças a isso, a gente pode conhecer melhor os grandes filósofos da humanidade e com eles, esses grandes pensadores, nós teremos a oportunidade de avaliar o que é o ser humano. não é uma coisa tão simples quanto possa parecer à primeira vista. E essa dificuldade que as pessoas têm de pensar, ela é assustadora. Nós estamos chegando a um momento da história da humanidade, da terra, em que a inteligência é fundamental. Os nossos filhos, netos, bisnetos, vão ter que enfrentar o desafio de usar, usando todo conhecimento humano, tomarem as decisões ideais. E isso não é fácil. Nem sempre é agradável. Nós podemos estar ofendendo, sendo indelicados, desagradáveis, quebrando tabus, preconceitos, atavismos, tendo que enfrentar religiões consolidadas, é preciso coragem. Mas essa coragem, essa honestidade intelectual, ela é essencial. Não adianta o indivíduo mentir para si próprio. A menos que ele renuncie a qualquer participação, qualquer responsabilidade social. Então, gente, o que eu queria dizer é que a gente tem que aprender a duvidar, duvidar e duvidar, mas não deve fugir das responsabilidades de tomar decisões, de agir. A famosa parresia, parresia que o Michel Foucault fala insistentemente em suas últimas aulas, a coragem da verdade, nós temos que avançar e chegar até o que a própria Hannah Arendt falava, ao homem de ação, homem, mulher de ação, que não adianta simplesmente filosofar. e graças às redes sociais, blog, sabe-se lá o que vem por aí, nós teremos, temos já e teremos instrumentos de aprendizado fantásticos, o que é preciso cuidar, ter um senso hipercrítico em relação àquilo que existe, porque evidentemente a telinha do computador aceita qualquer coisa, nós temos que olhar e pensar o que que nós vamos ler, o que que nós vamos postar, colocar, ouvir, pensar acima de tudo. E nesse processo, o desafio está nas mãos principalmente dos nossos filhos e netos, que é óbvio, à medida que a gente envelhece, a gente perde tempo, vai ficando curto o tempo. E essa é a grande esperança das próximas gerações, que terão a chance de viver muito mais e provavelmente com mais saúde intelectual e condições de aprofundar mais teorias, teses, propostas de uma vida melhor. A sobrevivência deles vai depender disso. e a